Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e as coisas não andam muito bom lá para Polifone nem para Sony porque Gran Turismo 7 está passando por maus bocados e o diretor de Gran Turismo 7 falou sobre o problema que houve e sobre os valores mas a gente vai falar isso mais para o final, eu já vou contar o que está acontecendo porque é bastante coisa primeiro houve uma atualização do patch 1.07 e muitos usuários, inclusive eu, não podemos jogar você entrava, dava uma tela preta falando que os servidores estavam em manutenção mas haviam pessoas que estavam jogando eu entrei na Twitch, tinha gente transmitindo, haviam amigos meus amigos entre aspas, conhecidos que eu tenho aqui na PSN que estavam jogando o jogo, então não eram para todos o problema e aí eles, depois de 34 horas, ou seja, quase um dia e meio eles liberaram, eles atualizaram, que veio a atualização 1.08 que arrumou o problema só que quando você olhava a atualização havia outras coisas, havia as novidades que era, por exemplo, que os prêmios de muitas corridas caíram pela metade houve outras corridas que foram ajustadas mas a ideia da Polifone é que você ganhe X em uma hora e não passe disso então, pelo que eu vi, pelas contas que eu vi o máximo que você vai ganhar em uma hora é mais ou menos 800 mil mas eu preciso ainda fazer as contas porque eu não estou vendo chegar nesse valor não se você contar menu, entrar no jogo, esperar a corrida carregar eu acho que nem chega nisso percebi também que corrida limpa que antes era bem mais fácil você conseguir agora está bem mais exigente então, já outra coisa que é meio problemático e em terceiro caso, eu não vi isso mas eu vi muitos relatos, pessoal falando que os valores de alguns carros aumentaram então, temos aí um cerco da Polifone para fazer que a gente compre microtransações eles não estão dando oportunidade de nós conseguirmos os carros jogando e aí, acontecendo tudo isso para piorar a situação os usuários chegaram no Metacritic e detonaram o jogo fazendo o Gran Turismo 7 bater um recorde é o jogo da Sony com menor pontuação no Metacritic só para você ter uma ideia o jogo atualmente pelo menos até onde eu vi estava marcando 2.0 só para você ter uma ideia Gran Turismo 7 está perdendo para World of Warriors que tem uma nota de 2.9 e NBA 10 TenSide que tem uma nota 3 e o produtor de Gran Turismo 7 explicou se explicou pela situação e soltou um comunicado sobre o que aconteceu no jogo depois de ter ficado offline depois dos problemas e aí eu vou ler aqui na íntegra que ele falou eu queria explicar o que aconteceu nessa atualização imediatamente antes do lançamento da atualização 1.07 descobrimos um problema em que o jogo não iniciava corretamente em alguns casos em versões de produto para PS4 e PS5 este foi um problema raro que não foi visto durante os testes no hardware de desenvolvimento ou nas sessões de QA anteriores ao lançamento mas para priorizar a segurança dos dados salvos dos usuários decidimos interromper o lançamento da atualização 1.07 e fazer uma atualização correcional 1.08 este é o motivo do atraso minhas sinceras desculpas pelo relatório tardia a todos também nessa atualização algumas recompensas de eventos foram ajustadas eu queria explicar as razões disso e nossos planos daqui para frente no GT7 eu gostaria que os usuários usassem muitos carros e corridas mesmo sem microtransações ao mesmo tempo o preço dos carros é um elemento importante que transmite seu valor e raridade então acho importante que esteja vinculado aos preços do mundo real eu quero fazer do GT7 um jogo na qual você possa desfrutar de uma variedade de carros e de muitas maneiras diferentes e se possível gostaria de tentar evitar uma situação em que um jogador deva repetir mecanicamente certos eventos repetidamente com o tempo informaremos nossos planos de atualização para conteúdo adicional eventos de corrida adicionais e recursos adicionais que resolverão isso de forma construtiva dói-me não poder explicar os detalhes sobre isso nesse momento mas planejamos continuar revisando o GT7 para que o maior número possível de jogadores possa desfrutar do jogo agradeceremos muito se todos pudessem acompanhar o crescimento do Gran Turismo 7 de um ponto de vista um pouco mais longo então está aí explicado a minha opinião sobre isso é que o que acontece todo jogo todo jogo que trabalha com dinheiro não estou falando em microtransações estou falando com uma economia dentro do jogo ele tem aqueles mecanismos de você conseguir dinheiro mais rápido isso tem Need for Speed tem The Crew 2 tem Driver Club ele não tinha dinheiro mas é Forza o pessoal faz aí a corrida Golias alguma coisa aí o pessoal faz estratagemas para fazer a corrida porque é a corrida que dá mais dinheiro mesma coisa Gran Turismo 7 Gran Turismo Sport nós temos as nossas formas de querer ganhar dinheiro mais rápido eu entendo o que ele está dizendo se não houvessem microtransações se não houvessem microtransações que cobrasse um absurdo por um determinado valor eu até acreditaria nele até teria um sentido mas existem e é o mesmo problema que a gente tem com GTA Red Dead Redemption 2 The Crew em que eles querem extorquir ao máximo o usuário que já pagou caro por um jogo se o jogo fosse mais barato se o jogo fosse de graça até faria sentido mas não faz sentido e por que eles fazem isso por uma coisa simples diferentemente de Forza ou de Need for Speed apesar que Need for Speed está problemático mas alguns outros jogos como COD e tal Gran Turismo é um jogo que eles demoram muito para lançar então imagina 5, 6 anos para lançar um jogo precisa de muito dinheiro precisa ter muitas vendas mas uma infinidade de vendas e pelo jeito o Gran Turismo Esporte talvez não tenha dado o que eles imaginavam e aí eles decidiram vender os carros e talvez isso não tenha funcionado bem só para ter um exemplo eu comprei um carro com microtransações que foi o Fórmula 1 do Lewis Hamilton e porque eu tinha lá um pouco de dinheiro ali sobrando e aí eu aproveitei que eu já tinha aquele dinheiro já na conta da PPSN e aproveitei e comprei mas eu poderia não ter comprado porque era acho que um milhão um milhão em Gran Turismo Esporte não era difícil fazer então ficou claro com essa atualização que eles querem forçar a gente a comprar microtransações e eu recomendo não compre não compre microtransações ah, mas eu vou ficar 10 mil anos para fazer uma corrida e conseguir um carro eu acho que é melhor nem se preocupar com isso consegue os carros que você pode e espere também porque uma hora isso vai dar ruim Red Dead Redemption 2 teve de ajustar toda essa economia e eu não sei se melhorou ou não né, mas quer dizer eu entrei dei uma olhada melhorou alguma coisa e eles mexeram em alguma coisa sim mas o que acontece com esses outros jogos que Gran Turismo eu acho que falhou também Gran Turismo só trabalha com uma moeda geralmente Red Dead The Crew eles trabalham com uma outra moeda que essa moeda é única que você consegue assim muito dificilmente com muito esforço mas você consegue e é também através muito mais por microtransações e aí com essa moeda você consegue algumas coisas eles quiseram só trabalhar com os créditos créditos esses que a gente compra carros roupas peças e tudo e é insuficiente então você pra querer forçar alguém comprar microtransações você tem que mexer em toda a economia do jogo em todo o sistema de premiações seria melhor eles ter criado uma moeda diferente talvez uma moeda de ouro ou uma moeda não sei algum tipo de outro tipo de moeda que fosse especial pra comprar certos tipos de carros e aí você usa microtransações se ele quisesse incentivar a gente a usar vários carros com várias pistas diferentes pra ganhar dinheiro por que não fazer a premiação das diárias ser um valor alto uma diária aí você ganha 80 mil uma diária aí corrida limpa um bônus de corrida limpa alguma coisa assim mas cara você incentivaria o pessoal a jogar online incentivaria o pessoal a participar desses eventos com carros diferentes pistas diferentes sem precisar ficar repetindo é claro que seria injusto pra aqueles que jogam offline tudo bem mas por exemplo pra offline todo mês ter uma corrida ou toda semana o GTA faz muito isso você tem eventos sazionais né tipo por semana ou por quinzena que você tem uma premiação em dobro ou em triplo entendeu então eles poderiam fazer isso então assim essa desculpa do caso Nori é a desculpa esfarrapada de dizer ó queremos que todo mundo jogue e tal com vários carros por isso não queremos incentivar cara vocês podem fazer isso e fazendo todo mundo ganhar dinheiro mas não é esse o objetivo o objetivo é dificultar o ganho de dinheiro pra forçar a gente comprar carros através de microtransações e isso é tão forçado que eles inventaram um negócio que eu acho legal mas que se você analisar agora parece ser um negócio complicado que é você poder colecionar todos os carros tem lá um álbum em que você pode colecionar todos os carros e eu acho que ninguém vai conseguir e outra coisa você não pode vender os carros eu tenho um vídeo aqui que eu mostro que a gente não pode vender nem carros repetidos nem carros que a gente comprou repetido e a gente não pode vender as peças que a gente ganha na roleta então assim tá muito forçado então ele vai falar que vão inventar coisas pode até inventar mas já tá claro que a situação é feia então se eles não mexerem na economia do jogo eu acho que muita gente vai abandonar o jogo muitas pessoas não vão ser incentivadas a comprar o jogo porque muita gente não comprou é claro muita gente comprou e não sabia o que tava acontecendo porque se você olhar o jogo não é ruim o modo história eu gostei muita gente não gostou muita gente não quis fazer mas o jogo não é ruim o jogo é ótimo mas ele tem essas coisas meio EA meio Ubisoft de ser e esse comportamento está destruindo o jogo pra muitos usuários eu sei de pessoas de campeonato que decidiram continuar os campeonatos GTA Sport e vão procurar outros jogos para continuar seus campeonatos porque não vão fazer no Gran Turismo 7 e eles sabem que o próximo Gran Turismo vai demorar anos e anos a gente pode esperar aí um Gran Turismo pra 2028 próximo o Gran Turismo 8 então é até casa né 2028 do Gran Turismo 8 vai demorar então eles eles vão precisar das microtransações mas eles vão ter que achar um jeito de fazer isso da forma correta senão o barco vai afundar e já está afundando já estão com problemas então é isso se você gostou do vídeo dê um like se inscreva no canal até a próxima tchau